Como tratar e curar a doença de refluxo gastroesofágico? Doença do refluxo gastroesofágico DRGE, é um distúrbio digestivo que ocorre sucos quando há acidos do estômago, ou alimentos e fluidos de volta do estômago para o esófago. GERD afeta pessoas de todas as idades desde crianças a adultos mais velhos. Pessoas com asma estão em maior risco de desenvolver GERD. Crises de asma pode causar o esfíncter inferior do esófago para relaxar, permitindo que o conteúdo do estômago para fluir de volta, ou refluxo, para o esófago. Alguns medicamentos para a asma podem piorar sintomas de refluxo. Por outro lado, o refluxo ácido pode fazer sintomas de asma agravada por irritantes das vias aéreas e pulmões. Este, por sua vez, pode levar a asma progressivamente mais grave. Além disso, essa irritação pode provocar reações alérgicas e fazer as vias aéreas mais sensíveis às condições ambientais, como fumaça ou ar frio. Os sintomas Todo mundo tem experimentado refluxo gastroesofágico. Isso acontece quando você arrotar, tem um sabor ácido na boca ou tem azia. No entanto, se estes sintomas interferem com a sua vida diária, é hora de ver o seu médico. Outros sintomas que ocorrem com menos frequência, mas podem indicar que você podia ter DRG-ação. Regurgitação ácida, dificuldade ou dor ao engolir, o excesso repentino de saliva, dor de garganta crônica, laringite ou roquidão. Inflamação das gengivas. Cáries, mão hálito, dor no peito, procurar ajuda médica imediata. Diagnóstico Tratamento e gestão Se você tem tanto DRG-A e asma, gerir o seu DRG-A vai ajudar a controlar os sintomas da asma. Estudos têm demonstrado que pessoas com asma e DRG-A vê uma diminuição nos sintomas de asma depois de tratar sua doença de refluxo. Mudanças de estilo de vida para tratar GERD incluem Elevar a cabeceira da cama 6 ou 8 polegadas, perder peso, parar de fumar, diminuir a ingestão de álcool, limite de tamanho refeição e evitar refeições pesadas à noite. Não se deite no prazo de 2 a 3 horas de comer, diminuir a ingestão de cafeína, teofilina e evite, se possível. Seu médico também pode recomendar medicamentos para tratar o refluxo ou aliviar os sintomas. O ver-te é conter antiácidos e bloqueadores H2 podem ajudar a diminuir os efeitos do ácido do estômago. Inibidores da bomba de protões bloquear a produção de ácido e também pode ser eficaz. Em casos graves de intolerância e de medicação, a cirurgia pode ser recomendada. O tratamento homeopático Alopática ou tratamento convencional Existem 4 opções de tratamento comuns para DRG ou doença do refluxo gastroesofágico ou acidez ou refluxo ácido. Antiácidos Neutralizar o ácido do estômago, geralmente tomada uma hora após as refeições. Agentes protetores da mucosa a proteger o revestimento do esófago. Agentes de mutilidade pró-causar o estômago a esvaziar mais rápido. Agentes supressores de ácido como bloqueadoras do receptor de histamina 2 e inibidores da bomba de protões, PISA, para reduzir a quantidade de ácido no estômago faz. DRG ou doença do refluxo gastroesofágico ou acidez ou refluxo ácido é uma condição crônica. Uma vez que começa, geralmente é a longa vida. Se existe um prejuízo à parede do esófago, esta também é uma condição chunique. Além disso, após o esófago foi curado com o tratamento e os medicamentos são parados, a lesão vai retornar na maioria dos pacientes dentro de alguns meses. Uma vez que o tratamento é iniciado, portanto, ele geralmente precisa ser continuada indefinidamente como considerado pelos alopatas, embora argumente-se que em alguns pacientes com sintomas intermitentes e sem esofagite, tratamento alopático pode ser intermitente e feito apenas durante os períodos sintomáticos. Homeopatia Mas a homeopatia oferece-lhe uma longa vida promissora cura e você não tem que continuar medicamentos para toda a sua vida. Com algumas mudanças e medicamentos de estilo de vida esta condição pode ser curada dentro de um intervalo de tempo. Homeopatia é uma forma natural de medicina. Num caso típico de cura, os sintomas completos de uma pessoa vai ser tratada de uma só vez. Além disso, uma vez que ido esses sintomas nunca deve subir novamente. Uma vez que o tratamento é iniciado reduz o refluxo, aliviar os sintomas e previna danos maiores para o esófago. Ao contrário, a homeopatia que suprime os sintomas remédios homeopáticos curar a DRG é a doença do refluxo gastroesofágico ou acidez ou refluxo ácido a partir da raiz. Além disso, os medicamentos homeopáticos não causam quaisquer efeitos colaterais ou dependência e são muito mais sutis do que as drogas da medicina convencional ou a lupatia. Principais motivos para usar a homeopatia Todos os sintomas são tratados de forma global e poucos remédios são prescribidos. Remedios trabalhar em conjunto com o sistema imunitário do corpo. Os resultados são rápidos e rápido. Esta forma de medicina é completamente seguro e formulário de risco-free. No de medicamentos são aditivo. Remedios são naturais como eles são criados a partir de plantas, minerais e animais. Medicamentos não suprimir o sistema imunitário, como medicamentos alopáticos, como estereoides e assim por diante o tratamento pode ser tomado com outros medicamentos. Homeopatia é seguro em qualquer um, até mesmo crianças e elderly. Teria efeitos colaterais com o tratamento homeopático. Há 124 remédios homeopáticos que dão grande alívio na DRG ou doença do refluxo gastroesofágico ou acidez de refluxo ácido. No entanto, a escolha correta e o alívio resultante é uma questão de experiência e julgamento correto por parte do médico. O tratamento é decidido, após completa caso tomada do paciente. Assim remédios são feitos sob medida diferentemente da alopatia em que todos os pacientes recebem os mesmos antiácidos, agentes protetores das mucosas, agentes de mutilidade pro, agentes supressores de ácido e assim por diante, embora nome comercial pode ser diferente. Certos alimentos e estilo de vida são considerados para promover a DRG ou doença do refluxo gastroesofágico ou acidez ou de refluxo ácido. Café, álcool, quantidades excessivas de suplementos de vitamina C estimula a secreção de ácido gástrico. Os antiácidos à base de carbonato de cálcio verificou-se que, na verdade, a aumentar a acidez do estômago. Alimentos ricos em gorduras e fumar reduzir menor competência do esfíncter esofágico, evitando assim estes tende a ajudar. Grandes refeições Refrigerantes com ou sem açúcar Chocolate e hortelã pimenta Alimentos ácidos, como laranjas e tomates Vegetais como cebola, repolho, couve-flor, brócolis, espinafre O leite e produtos à base de suaves Diagnóstico Para diagnosticar se você tem DRG ou doença do refluxo gastroesofágico, você será solicitado a descrever o tipo de sintomas que você tem, a sua gravidade, a sua frequência, e por quanto tempo os sintomas passaram. Os sintomas mais comuns incluem azia e regurgitação ácida, refluxo, em que o ácido do estômago faz o bacup na boca. Estes sintomas são muitas vezes agravada pela dobra-se sobre, inclinando-se ou deitado. Se você já teve um alívio parcial ou temporária com medicamentos de balcão, que o médico sabe. Além de sua história, alguns testes de diagnóstico também são ordenados. As investigações também são feitas para os pacientes que têm o que são chamados de sintomas de alarme. Sintomas de alarme incluem perda de peso, anemia, sangramento de seu trato gastrointestinal, ou vômitos de sangue ou ter sangue em seus movimentos intestinais, dificuldade em engolir ou dor ao engolir. Os testes incluem Endoscopia Esofagograma de bário Pometria esofágica Mudanças de estilo de vida As seguintes mudanças no estilo de vida têm mostrado ter um efeito positivo sobre os sintomas associados com a DRG ou doença do refluxo gastroesofágico ou de acidez ou de refluxo ácido, em alguns pacientes. Perder peso Parar de fumar Vestindo roupas folgadas Comer pequenas refeições E levar a cabeça da cama quando dorme Esperando pelo menos 3 horas antes de se deitar depois de comer Evitar certos alimentos e bebidas, incluindo Chocolate, hortelã-pimenta, bebidas alcoólicas, bebidas com cafeína, bebidas cítricas Alimentos à base de tomate Alto teor de gordura e ou alimentos fritos Mudança de hábitos Fazer mudanças de estilo de vida é uma parte importante do tratamento dos sintomas de DRG Parar de fumar Perder peso Se você precisa, e mudar seus hábitos alimentares podem ajudar a se sentir melhor Tomar medicamentos Se você estiver usando medicamentos sem receita médica para tratar seus sintomas por mais de 2 semanas Fale com o seu médico O ácido do estômago poderia estar causando danos ao seu esófago Se você tiver sintomas de DRG, muitas vezes, ou se eles são muito ruins, o médico pode recomendar o uso de medicamentos de prescrição Certifique-se de continuar a tomar medicamentos como indicado pelo seu médico, pois a interrupção de tratamento, muitas vezes, trazem sintomas de volta Evite seu disparador Uma parte importante do tratamento da DRG é evitar os gatilhos Essas coisas podem incluir Foods.drinks Foods.fat e picantes que contenham cafeína ou medicamentos Alcool.certain Se você acha que seus sintomas são piores depois de comer um determinado alimento, você pode parar de comer esse alimento para ver se isso ajuda Se você acha que um medicamento está a fazer os seus sintomas piores, fale com o seu médico Alcool